Boa noite a todas e todos. E a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre a temida reforma da Previdência. Eu sou advogado, especialista em Direito Previdenciário, professor de Direito Previdenciário, palestrante na área e atuo já há bastante tempo com Direito Previdenciário. Então, o que eu preparei para vocês aqui é justamente trazer, desde o início, para vocês terem uma noção de como funciona o sistema previdenciário brasileiro, os regimes previdenciários existentes no Brasil e especialmente sobre o Regime Geral de Previdência Social, que é o regime gerido pelo INSS, que abarca a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E dentro do regime geral, a gente vai falar um pouquinho sobre déficit da Previdência, que está sendo muito comentado, que é justamente a justificativa utilizada pelo governo federal para tentar fazer essa reforma da Previdência. E sobre regras de concessão de benefícios, regras atuais de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, pensão por morte e o que está sendo proposto de alteração em relação a essas questões. Vocês vão ver que, se forem aprovadas as novas regras, vai piorar bastante a situação previdenciária do trabalhador brasileiro. E depois a gente vai falar também o que pode ser feito, o que o trabalhador segurado do regime geral pode fazer para tentar minimizar o impacto dessa reforma, para tentar ter uma aposentadoria com um valor razoável, para que não sofra as consequências de uma aposentadoria mal planejada no futuro, que é justamente quando ele mais precisa da aposentadoria, que é quando ele para de trabalhar no momento da inatividade. Então vamos começar aqui com uma introdução sobre como que funciona o sistema previdenciário brasileiro. Quais os regimes previdenciários existentes no Brasil? Nós temos regimes próprios de Previdência, que são regimes aos quais estão vinculados os servidores públicos, e aí nós temos servidores públicos civis e militares. Então nós temos aqui o primeiro regime próprio, regime próprio dos servidores públicos civis da União, Estados e alguns municípios, ou seja, aqueles municípios que possuem regime próprio de Previdência. Temos o regime próprio dos servidores públicos militares da União, que são os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E temos ainda o regime próprio dos servidores públicos militares dos Estados e do Distrito Federal, onde estão enquadrados policiais, militares e bombeiros. Temos o regime de Previdência Complementar, e aqui com relação à questão do regime de Previdência Complementar, eu queria comentar com vocês uma coisa interessante, porque ele é de natureza facultativa. O que é o regime de Previdência Complementar? É a Previdência Privada, que todo mundo conhece. Então dentro da Previdência Privada, nós temos o regime fechado, que ele é restrito a algumas categorias, normalmente empregados de algumas empresas, e aqui existe um minto grande com relação a isso, porque muita gente pensa que esse regime de Previdência é obrigatório. Ou seja, no momento que a pessoa é contratada, já vem um contratozinho que ele assina para se vincular ao regime próprio de Previdência daquela determinada entidade. Legalmente isso não existe, ele é facultativo, o empregado tem a opção de não aderir se ele não quiser a esse regime de Previdência Complementar, inclusive ele pode contratar um outro plano de um outro regime, de uma outra Previdência Complementar, que ele achar interessante. E temos o regime de Previdência Complementar aberto, que é aquele oferecido ao público em geral e administrado pelos bancos e pelas entidades de Previdência. Isso aí qualquer pessoa pode ir a um banco e pedir uma simulação, pedir para conhecer como é que funcionam os planos de Previdência Privada e ver qual daquele que melhor se adequa à sua situação. E por último, que eu deixei aqui, é o regime geral de Previdência Social, que é justamente o regime administrado pelo INSS, que é o que a gente vai falar aqui hoje sobre ele, quem está vinculado a ele, quais que são as regras para concessão de benefícios, entre outras questões do regime geral de Previdência Social. Então, quem que está vinculado a esse regime geral? Quem que é segurado do INSS? Então, são empregados, inclusive empregado doméstico, contribuinte individual, que aí está enquadrado profissionais liberais, empresários, entre outros que se enquadram aqui como contribuintes individuais, o segurado especial, que é o pequeno produtor rural, também o parceiro, o meieiro que trabalha na zona rural, e o contribuinte facultativo, que é justamente aquele que não é obrigado a contribuir, mas que quer contribuir para a Previdência Social. Os exemplos mais clássicos de contribuinte facultativo, é a dona de casa, é o estudante e qualquer outra pessoa que não seja segurado ou obrigatório do regime geral de Previdência Social. Então, visto aqui, mais ou menos, como que funciona, quais que são os regimes existentes no sistema previdenciário brasileiro, nós vamos ver agora como que funciona o regime geral de Previdência Social, que é esse regime gerido pelo INSS. Então, a Previdência Social no Brasil, ela está inserida no conjunto da Seguridade Social, onde está Previdência, Saúde e Assistência Social. Eu trouxe isso aqui para vocês, para vocês poderem entender como que funciona o financiamento da Previdência Social no Brasil, e para depois a gente chegar na discussão sobre a existência ou não do déficit previdenciário anunciado pelo governo, como justificativa para promover a reforma da Previdência. Então, os recursos que financiam a Seguridade Social, eles estão previstos lá no artigo 195 da Constituição Federal, e diz que ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. Do empregador, da empresa e da entidade a ele equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física, que ele presta serviço, mesmo sem vindo de empregatício. Então, essa aqui é a contribuição, na prática, como contribuição patronal, que é a contribuição incidente sobre a folha de salários dos empregados e também dos contribuintes individuais que prestam serviço para a empresa. Então, essa é a primeira contribuição previdenciária específica. Essa daqui é a contribuição previdenciária que está dentro das contribuições sociais. Outro tipo de contribuição social que vai para a seguridade social é a contribuição sobre a receita ou faturamento. Isso aqui são as empresas que pagam essa contribuição. Além disso, tem uma terceira contribuição, que é a contribuição sobre o lucro, conhecida como contribuição sobre o lucro líquido. Depois tem a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de Previdência Social, que trata o artigo 201. Então, esse inciso segundo aqui, ela trata da contribuição do trabalhador, aquela contribuição que é descontada no contra-cheque mensalmente, que ela varia de 8% a 11% da remuneração do trabalhador. E, além disso, eu queria frisar para vocês aqui que a própria Constituição protege o seguinte, não incidirá contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões pagas pelo regime geral. Isso aqui era uma coisa que estava no texto originário da reforma e que depois foi retirado antes de mandar para o Congresso, porque o governo federal queria, inclusive, taxar aposentadorias e pensões do regime geral. Só que teve uma pressão muito grande quando isso foi apresentado e, antes de mandar, então, o texto da reforma para o Congresso Nacional, essa alteração foi retirada. outra contribuição que quase ninguém sabe que ela existe, ela é para a Seguridade Social e parte dela deveria ir para a Previdência, é a contribuição sobre a receita de concurso de prognóstico. O que é isso? Loterias. Então, o jogo da Mega Sena que todo mundo faz, meio de semana e final de semana, parte daquele valor arrecadado, ele vai para a União em forma de contribuição social e é um percentual grande do valor arrecadado. E, por último, a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a ele, a lei, a ele equiparar. Então, é uma outra contribuição social também que deveria ir para a Seguridade Social. Então, vamos ver como que funciona o sistema de custeio dos benefícios do regime geral de Previdência Social. Ele é baseado, aqui no Brasil existe um sistema, ele é baseado no princípio da solidariedade. O que é que quer dizer isso? Segurados ativos do INSS irão custear os benefícios previdenciários dos inativos. É o chamado pacto entre gerações. Como é que funciona isso? Isso é da seguinte forma. Quem está na ativa paga o benefício de quem está aposentado. Então, isso foi visto há muitos anos atrás como uma coisa muito bacana, quando a população brasileira economicamente ativa era muito maior do que a de aposentados. Então, o que que acontecia? A arrecadação previdenciária era muito maior. Consequentemente, sobrava dinheiro. E a partir daí o governo pegava esse dinheiro que sobrava de contribuição previdenciária, inclusive utilizava em outras áreas para custear outros planos. Por exemplo, a construção de Brasília foi custeada com fundos de previdência, entre outras questões do Brasil que foram utilizados o dinheiro da previdência para poder custear, justamente porque esse dinheiro sobrava. E o que que foi acontecendo ao longo do tempo? A população foi envelhecendo e cada vez mais aumentando, então, o gasto com benefícios previdenciários. Então, já não sobra mais tanto dinheiro com relação a receitas previdenciárias. Nós vamos ver que ainda tem outras questões que envolvem o cálculo apresentado para fins de déficit previdenciário. Então, agora que nós vimos como é que funciona, o que que custeia a previdência social no Brasil, nós vamos ver como que é feito esse cálculo apresentado pelo governo, que está sendo falado na Rede Globo aí, de que existe, então, um déficit na previdência social brasileira. Então, nós vamos ver o que que engloba esse cálculo e o que que está ficando de fora da conta que está sendo feita. Então, o cálculo do governo, ele considera o seguinte, receitas com contribuições previdenciárias dos empregados e empregadores e abate desse valor o custo dos benefícios previdenciários. Então, é um cálculo muito simples que o governo fez. Ele pegou o que que tem de contribuição do empregador sobre a folha de salários e também do empregado do que que é descontado, somou-se isso, e desse valor ele abateu o que é gasto, então, de pagamento de benefícios previdenciários. E olha só para vocês terem uma noção. De acordo com esse cálculo, no ano de 2014, a Previdência recabou R$ 349 milhões e pagou de benefícios R$ 394 milhões. Então, só que em 2014, considerando esse cálculo, realmente tem um déficit de R$ 45 milhões. E a questão se agravou em 2015, onde teve receita de R$ 452 milhões e despesa com benefícios previdenciários de R$ 436 milhões. Por que que a questão se agravou em 2015? Justamente em razão da crise econômica. Muita gente foi mandada embora, muita gente que contribuía com contribuinte individual não conseguiu mais manter essa contribuição e, consequentemente, a arrecadação previdenciária caiu. Agora, vamos ver aqui o que não é considerado no cálculo do governo e que deveria ir também parte dessas contribuições para custeio da Previdência Social. Contribuição sobre a receita ou o faturamento, isso não entra naquele cálculo. A contribuição sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Contribuição sobre a receita de concurso de prognóstico, que é aquela contribuição que eu falei para vocês das loterias, também não é computada naquele cálculo do governo. E a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equipará. Então, essas contribuições aqui, elas não são consideradas no cálculo do déficit previdenciário apresentado pelo governo federal. E mais do que isso, além de não incluir o total de contribuições que deveria ter sido feita, o governo também não considera e não fala que há vários anos ele vem desvinculando receitas da União e parte das receitas previdenciárias, inclusive. Então, existe um mecanismo de retirar dinheiro de um determinado caixa da União e passar para outro, que se chama de desvinculação de receitas da União, ou DRU, como é mais conhecido na prática. Então, o que acontece? O que é essa desvinculação de receitas da União? Ela foi criada em 1994, lá na época do Itamar Franco, do Plano Real. Ela foi criada como o nome de Fundo Social de Emergência e ela foi instituída justamente para poder estabilizar a economia logo após o Plano Real. E aí, até então, tudo bem, eles não mexiam na Previdência, propriamente dito. Tiravam dinheiro de um setor para poder passar para o outro. Só que o que eles fizeram? A partir de 2000, eles começaram a desvincular receitas da Seguridade Social, especificamente. Foi quando mudou, então, de Fundo Social de Emergência para a desvinculação de receitas da União. Então, vamos ver o que... E isso está autorizado na própria Constituição Federal. Está lá no artigo 76 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que é justamente a parte da Constituição que vem trazendo regras de antes da Constituição e que vão ser mantidas aí durante um período após a vigência da Constituição. E justamente essa desvinculação, ela vem sendo mantida até hoje. Vocês vão ver aqui como é que funciona essa questão. Então, o que diz o artigo 76 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT? Essa é a redação que era vigente até o final do ano passado e depois isso foi alterado porque venceu o prazo. Sempre eles vão prorrogando o prazo. Então, é desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 a 2003, 20% da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já instituídos ou que vierem a ser criados, no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. Então, das contribuições sociais que vão justamente para custear a Seguridade Social, na qual a Previdência está incluída, era desvinculado 20%. Então, ali está previsto, no período de 2000 até 2003, e isso era prorrogado e a última vigência foi até outubro do ano passado. Então, 20% de tudo que era arrecadado era desvinculado para o Caixa Único da União e o principal destino dessas contribuições desvinculadas, desses valores, era pagar dívida pública da União, pagar juros da dívida externa. E aí, então, ano passado eles alteraram o texto para poder aumentar essa desvinculação de 20% para 30%. Então, olha só, estão desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 e esticaram até 2023 agora. 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais sem prejuízo do pagamento de despesa do Regime Geral de Previdência Social, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Então, o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, nós vamos desvincular 30%, mas o que diz respeito a despesas com pagamento de benefícios da Previdência Social, a gente só vai desvincular se sobrar. Então, como que você pensa em Previdência se o momento que tem superávit, o momento que sobe o dinheiro, você desvincula para uma outra coisa? É justamente ao contrário, se sobrou dinheiro, se tem dinheiro tratando-se de Previdência, o próprio não já diz ser previdente, ser precavido. Seria investir esse dinheiro num fundo ou em algum ativo para que, na hora que o cálculo não estiver fechando, na hora que de fato existir um déficit, pegar esse dinheiro e cobrir. E justamente ao contrário, isso está previsto na Constituição Federal que até 2023 o que sobrar de dinheiro da arrecadação previdenciária poderá, então, ser desvinculado para o Caixa Único da União. Então, o que eu queria mostrar para vocês com essa questão aqui de arrecadação previdenciária é que, historicamente, o governo federal retira dinheiro da Previdência Social do Brasil. Então, isso é uma coisa que basta pegar a legislação tributária, constitucional e previdenciária que você vai notar que realmente é desvinculado, é retirado dinheiro de arrecadação da Seguridade Social, que seria justamente três pilares básicos do governo, que é Previdência, Assistência Social e Saúde, é desvinculado para o Caixa Único da União. Então, visto isso aqui, visto como que funciona o nosso sistema previdenciário, em termos de arrecadação, em termos de déficit previdenciário, nós vamos agora entrar na parte que vocês devem estar mais curiosos aqui para poder saber, que é justamente sobre a questão de regras para aposentadoria e pensão. como que funciona e o que pode ser alterado e como que vai ficar essa questão, caso a reforma da Previdência seja aprovada. A reforma da Previdência está sendo feita por meio de um projeto de emenda à Constituição, conhecido como o PEC, a PEC 287-2016, que é o projeto proposto pelo governo federal, para justamente alterar a Constituição, que é onde que estão inseridas as regras básicas previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social no Brasil. Então, vamos ver aqui a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que funcionam as regras vigentes atualmente para aposentadoria por tempo de contribuição? Pode ser que a maioria de vocês conheçam o básico, mas tem muita gente que não sabe nem quanto tempo que ele precisa para poder aposentar. Então, quais que são os requisitos aqui atualmente para aposentadoria por tempo de contribuição? 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Basta isso? Basta isso. Cumprir o requisito do tempo de contribuição, pode-se aposentar. O que existe é o fator previdenciário, a gente vai ver ali como é que funciona essa questão do fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que vai reduzir o valor da aposentadoria quanto mais cedo esse trabalhador vier a se aposentar. Então, como que funciona a forma de cálculo da aposentadoria, que é onde vai estar inserido o fator previdenciário? No evento atingido, 30 anos de contribuição mulher e 35 anos homem, já pode, se quiser, se for o caso, se for realmente o momento de se aposentar, isso é uma questão importante, porque não basta preencher os requisitos, eu acho que tem que estar no melhor momento para poder aposentar em termos de valores e levar em consideração se vai continuar no mercado de trabalho ou não, porque tem muita gente correndo para se aposentar, especialmente em razão da reforma, e aposentando com valores muito baixos. Então, como é que é feito o cálculo da aposentadoria atualmente? É a média simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo a partir de juros de 94, multiplicada pelo fator previdenciário. Então, pega-se tudo o que pagou de contribuição a partir de juros de 94, exclui os 20% menores salários, o que sobrou o restante, os 80% maiores, faz-se uma média simples. Sobre essa média, aplica-se, então, o fator previdenciário. E muitas vezes, esse fator, ele reduz em até 50% a média do trabalhador. Então, como é que funciona a fórmula do fator previdenciário? É uma fórmula matemática que leva em consideração a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado na data da aposentadoria. Então, são esses três fatores, idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida. Existe uma fórmula matemática que eles são inseridos e calculados, e a partir daí, então, apura-se o fator previdenciário. Quanto mais cedo se aposenta, maior é a incidência do fator previdenciário. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo concreto para vocês poderem ver como o fator previdenciário reduz o valor da média para filhos de aposentadoria. Então, uma mulher, hoje, com 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, o fator previdenciário dela é de 0,58. Então, isso quer dizer o seguinte, por exemplo, se ela tiver uma média de R$ 4.000, ela vai se aposentar com R$ 2.320. E se ela tiver uma média de 80% maior de salário de contribuição equivalente a R$ 4.000, ela vai aposentar, então, com R$ 2.320. Ou seja, essa segurada, essa mulher, ela vai ter uma redução de 42% em relação ao valor da sua média. Então, por isso, é de suma importância que o trabalhador saiba qual será o valor da aposentadoria, inclusive coincidência do fator previdenciário. E quanto irá aumentar, é importante fazer esse estudo para ver quanto vai aumentar se ela ficar mais um, dois, três, quatro anos no mercado de trabalho. Porque, muitas vezes, essa pessoa, inclusive, vai continuar trabalhando. E aí, então, talvez não seja aquele o melhor momento para ela poder aposentar e aí retardar um pouco mais essa aposentadoria, porque ela, inclusive, tem a possibilidade hoje de anular o fator previdenciário. Então, são várias variáveis no cálculo da aposentadoria do INSS, principalmente com relação à média e ao fator previdenciário, que é importante levar em consideração antes de decidir se aposentar. Inclusive, com essa questão da reforma, tem muita gente correndo, indo no INSS, dando entrada no pedido de aposentadoria, e quando vem o cálculo do valor com incidência de fator ou com uma média mais baixa, toma um susto e corre, vai lá no escritório e pergunta o que pode fazer. Tem muita gente indo lá e depois desistindo da aposentadoria, justamente porque, depois que a gente vem falar, a perda aqui vai ser muito grande. Dependendo da situação, alguns pouquíssimos casos, a gente vai ver isso aqui, a reforma poderá até beneficiar. São pouquíssimos os casos, mas pode quando tiver um fator previdenciário muito alto. E aí, então, surgiu, nos últimos anos, a chamada fórmula 85-95, que dá a possibilidade do segurado de anular justamente esse fator previdenciário. Então, o que é essa fórmula 85-95? É o número de pontos necessários a partir da soma do tempo de contribuição e da idade para que não haja incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Essa fórmula funciona da seguinte forma, 85 pontos para a mulher, somando idade e tempo de contribuição, se der 85 pontos, não há incidência de fator previdenciário e aí aposenta com a integralidade da média. E no caso do homem, 95 pontos. Então, é uma forma que surgiu e foi criada por lei para segurar as pessoas um pouco mais no mercado de trabalho, em contrapartilha, essas pessoas vão aposentar com a totalidade da média. Então, vejamos um exemplo aqui. A mulher vai conseguir o número de pontos necessários para poder anular o fator previdenciário com 30 anos de contribuição, desde que ela tenha 55 anos de idade. Então, hoje, a mulher com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, ela consegue se aposentar com a integralidade da média. O que é que aconselha especificamente para essa mulher? É que ela olhe como é que está, então, a relação à sua média. Já que ela vai anular o fator, tem que ver como é que está a média de salários dela ao longo do tempo. Porque, muitas vezes, mais um, dois, três anos de trabalho, ela consegue elevar consideravelmente a média, principalmente se os salários iniciais dela lá na década de 90, início dos anos 2000, eram salários baixos e hoje ela tem um salário de contribuição mais alto, um salário de contribuição melhor. Então, muitas vezes, o problema dela não vai estar no fator previdenciário, mas sim na média das contribuições. Já o homem, para poder anular o fator, ele completando 35 anos de contribuição, ele tem que ter um mínimo aí de 60 anos de idade. E aqui tem uma questão com relação a essa questão da regra 85-95. Já está previsto na lei que, a partir de 31 de dezembro de 2018, já passaria, então, para 86-96 e, assim, sucessivamente. A cada dois anos, aumentaria ali um ponto até chegarmos na regrinha 90-100. Ou seja, 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Como que vai ficar, então, essa questão com a reforma da Previdência, caso seja aprovada pelo Congresso Nacional? Então, vamos ver especificamente na aposentadoria por tempo de contribuição o que está sendo proposto de alteração. Os requisitos. A princípio, 35 anos de contribuição no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher. Aí vem a primeira regrinha nova, vem a primeira questão. mais um período adicional de 30% do tempo que, na data da publicação da emenda, ou seja, quando a reforma for aprovada e passar a valer, quando as novas regras entrarem em vigor, faltar para completar o tempo mínimo. Então, vai haver aqui o que a gente chama na prática de pedágio. Então, não é só mais, no caso da mulher, por exemplo, 30 anos de contribuição. Vai ser 30 anos mais o tempo que faltava na data, mais 30% do tempo que faltava na data de entrada em vigor da emenda. Então, por exemplo, segurado que faltar 10 anos para poder aposentar, não vai ser mais 10, vão ser 13. Isso com relação ao tempo mínimo de contribuição. Nós vamos ver aqui que foi introduzida também uma idade mínima para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Justamente aqui. Além disso, haverá uma idade mínima inicialmente de 53 anos para as mulheres e de 55 anos para os homens. Então, o que vai ter que cumprir aqui de acordo com a nova regra? Além do pedágio de 30%, mulher 53 anos, 55 anos homem. E essa idade mínima, ela é inicialmente. Nós vamos ver que se a emenda for aprovada esse ano, durante o ano de 2017, até o final do ano, a partir de 2020, já tem a previsão no texto constitucional de alteração dessa idade mínima de 1 ponto a cada 2 anos. Então, por exemplo, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade mínima passaria a ser de 54 anos para a mulher, de 56 anos para o homem, e depois vai aumentando gradativamente 1 ponto a cada 2 anos, até o limite de 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. É essa idade mínima que o governo quer chegar. Ele criou uma regra transitória para poder essa idade ir subindo aos poucos, mas ele quer estabilizar justamente a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, isso vai ser dado por uma tabela, essa idade mínima, de acordo com o tempo que você for cumprir o pedágio. Inclusive, nós vamos ver aqui, vocês vão poder notar, que as regras que hoje já não são simples, vão ficar muito mais complexas ainda, porque vai ter que apurar o período de pedágio. Além disso, vai ter que olhar em uma tabela que vai vir específica na Constituição, e qual vai ser a idade mínima de acordo com o ano que esse segurado vai completar o pedágio. Então, um exemplo. Para vocês poderem entender aqui, qual que é a diferença da regra atual para a regra nova que está sendo proposta. Então, de acordo com a regra proposta, um homem que hoje tem 25 anos de contribuição, ele terá que cumprir 10 anos mais um pedágio de 30%, que no caso será de 3 anos. Então, esse homem irá se aposentar com 38 anos de contribuição, e quando ele completar esses 13 anos, que vai ser justamente lá, nós estamos hoje em 2017, daqui 13 anos, estamos falando de 2030. Então, em 2030, esse homem tem que ter pelo menos 61 anos de idade. E aqui pode ser que estude a primeira pergunta. E se esse homem, então, em 2030, não tiver atingido ainda 61 anos de idade, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que continuar trabalhando, ou então, se não quiser trabalhar, pode parar de trabalhar, mas ele só vai poder aposentar na hora que ele atingir a idade mínima de 61 anos. Então, sem essa idade mínima, ainda que ele tenha cumprido o pedágio, ele não vai poder dar entrada no benefício de aposentadoria. Então, conforme eu falei, o texto substitutivo da reforma que foi apresentado pelo relator, essa reforma já foi alterada uma vez, ou seja, essas regras aqui são as que foram votadas ontem na Comissão da Previdência, e foi aprovada, e agora ela segue, então, para votação em dois turnos, na Câmara dos Deputados e depois dois turnos no Senado Federal. Ou seja, o que o Presidente da República tinha apresentado era um pouco diferente disso aqui, e isso foi alterado, então, pelo relator da reforma. Então, deve sempre verificar, no ano que for cumprir o pedágio, qual que é a idade mínima e isso vai ser estabelecido, então, pela tabela. Passamos para o cálculo. Então, primeiro aqui, eu queria fixar com vocês o seguinte, alterou a proposta, caso seja aprovada, ela vai alterar requisitos para aposentadoria, que é o que a gente falou até agora, pedágio de 30% mais idade mínima. Ela vai alterar também o cálculo da aposentadoria, justamente para diminuir o valor dos benefícios. Então, a reforma vai alterar de duas formas. Segurando as pessoas por mais tempo no mercado de trabalho, exigindo mais tempo de contribuição e uma idade mínima, e também vai reduzir o valor de benefício. Isso aqui eu discordo veementemente, porque uma reforma, se você diz que existe um déficit, eu até concordo que você segura a pessoa por mais tempo no mercado de trabalho para poder tentar corrigir esse déficit. Por outro lado, você reduzir o valor de benefícios, isso não existe. Já que está contribuindo por mais tempo, deveria ao menos manter as regras de cálculo atuais. Então, como é que vai ficar com relação à questão de cálculo? Ao invés de ser a média de todo o período contributivo, aliás, ao invés de ser a média de 80% maior de salários de contribuição, vai ser a média de todo o período contributivo, ou seja, média de 100% das contribuições a partir de julho de 1994, ou da primeira contribuição, se for a partir dessa data. Então, o que vai acontecer aqui a partir do momento que passa para a média de 100%? O valor da média vai cair. Porque hoje, como é média de 80%, 20% dos menores salários, eles são descartados. E quando você passar a contar os 100%, essa média, logicamente, ela vai diminuir, já que não há descarte de salário de contribuição nenhum. Então, principalmente para quem tem um período de contribuição sob salário mínimo, depois de julho de 1994, ou sob valores mais baixos, vai ter um impacto grande em relação à média da aposentadoria. E aí, como é que fica, então, o cálculo? Uma vez apurada a média, o valor da aposentadoria corresponderá a 70% da média, mais 1,5% para cada ano que ultrapassar 25 anos de contribuição, até o limite de 30 anos, mais 2% para cada ano que ultrapassar 30 anos de contribuição, até o limite de 35, mais 2,5% para cada ano que ultrapassar 35 anos de contribuição. Eu fiz questão aqui de trazer a regra, como ela está colocada na Constituição, para vocês poderem ver como ela é complexa. Ela vai aumentando 1,5%, depois passa para 2%, depois passa para 2,5%. O que conclui disso aqui, é fácil, o que o governo também quer fazer com que as pessoas esperem, é que para poder atingir 100% da média, somente aos 40 anos de contribuição, tanto para homens como para mulheres. Então, esse que foi o objetivo dele, escalonar isso em percentuais, para que as pessoas, então, contribuam por 40 anos para poder ter direito, então, à integralidade dessa média. Aí, nessa regra nova aqui, você tem 38 anos de contribuição e 61 anos de idade, justamente aquele exemplo anterior que eu dei, ele vai aposentar com 95% da média, da média dos 100%. Então, de acordo com a regra atual, esse homem com 38 anos de contribuição e 61 anos de idade, ele já teria os 95 pontos para anular o fator previdenciário, então, ele iria aposentar, de acordo com as regras atuais, com 100% da média, e uma média que seria de 80% maior dos salários de contribuição. Então, mudando a regra, esse mesmo trabalhador, ele vai aposentar com uma média de tudo, que vai ser menor, e além disso, ele não vai ter direito a 100% da média, vai ter uma perda de 5% em relação ao valor da média. Então, na maioria dos casos, haverá perda considerável no valor da aposentadoria, se comparado com as regras vigentes atualmente. Próximo aqui é a aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por idade, ela também vai permanecer a possibilidade de aposentar por idade, mas ela também vai endurecer os requisitos para a concessão desse benefício. Então, hoje, a pessoa, o segurado do INSS, tem a possibilidade de se aposentar por idade, o homem aos 65 anos, a mulher aos 60, desde que tenha um tempo mínimo de 15 anos de contribuição, que é a chamada carência para a concessão da aposentadoria por idade. E como é que funciona a forma de cálculo da aposentadoria por idade atualmente? É a média dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, a partir de julho de 1994. Até aqui não tem muita novidade com relação à aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, na aposentadoria por idade, essa média começa com 70% e vai mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, até chegar aos 30 anos de contribuição, que é quando a pessoa que vai aposentar por idade tem a possibilidade de aposentar com 100% da média. E na aposentadoria por idade, não tem incidência de fator previdenciário, a não ser que seja para poder beneficiar o segurado. Então, só vai haver incidência de fator previdenciário na aposentadoria por idade, se ele for maior que 1. Enquanto ele estiver sendo menor que 1, ou seja, que for reduzir o valor da média, ele não é aplicado na aposentadoria por idade. Então, o que está sendo proposto aqui especificamente em relação à aposentadoria por idade? Mantém inicialmente a idade de 65 anos de idade para o homem e 60 anos para as mulheres, desde que tenha um tempo mínimo de 180 contribuições, que são os 15 anos exigidos atualmente, só que o número mínimo de contribuições irá aumentar em 6 meses a cada ano, a partir de 2020, até o limite de 300 contribuições mensais. Ou seja, vai ter um aumento gradativo da carência do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria por idade, até chegar no cálculo que o governo quer, que é 65 anos de idade para o homem e 25 anos de contribuição. No caso da mulher, a idade mínima de 60 anos atualmente, ela vai aumentar também para 61 anos a partir de 1º de janeiro de 2020 e depois para 62 anos a partir de 1º de janeiro de 2022, que é justamente a idade mínima também que o governo quer trabalhar para a aposentadoria das mulheres, que é 62 anos de idade. Então, a aposentadoria por idade, a principal alteração que está sendo proposta é em relação ao tempo mínimo de contribuição, que vai aumentando gradativamente a partir de 1º de janeiro de 2020. Hoje são 180 contribuições. A partir de lá vai ser 186 e por aí vai até chegar ao número mínimo de 300 contribuições, que dá o equivalente a 25 anos. E aí vai ter também uma tabela, da mesma forma lá na aposentadoria por tempo de contribuição, vai vir uma tabela estabelecendo então o tempo mínimo de contribuição de acordo com a idade que o segurado for preencher os requisitos para a aposentadoria por idade. Então, uma mulher que tem atualmente 55 anos de idade e 10 anos de contribuição, de acordo com a regra atual, assim que ela completasse 60 anos e mais 5 aqui, ou seja, 15 de contribuição, se ela contribuísse ininterruptamente por mais 5 anos, ela poderia aposentar então por idade. No entanto, ela vai se aposentar por idade, de acordo com a nova regra, aos 62 anos, desde que tenha cumprido pelo menos 17 anos e meio, ou seja, 17 anos e 6 meses de contribuição. Então, houve um aumento aí, tanto na idade, como também no tempo mínimo de contribuição. Forma de cálculo da aposentadoria por idade. Vai mexer também, assim como vai acontecer com a aposentadoria por tempo de contribuição. Logicamente, claro, se a reforma for aprovada no Congresso. Então, passaria também para a média dos 100%. E o cálculo inicial seria de 70%, da mesma forma, mais 1,5% para cada ano, que ultrapassar 25 até 30, mais 2 para cada ano, que ultrapassar 30 até 35, mais 2,5% para cada ano que ultrapassar 35 anos de contribuição. Então, vamos ver um exemplo aqui daquela mesma mulher que, com 62 anos de idade e 17 anos e meio de contribuição, que ela vai atingir lá em 2024, ela vai aposentar com o equivalente a 70% da média, porque ela não chegou nos 25 anos mínimos exigidos para poder começar a passar dos 70% da média. Então, qual que é a redução se comparada com a regra atual? Essa mesma mulher aqui, com 60 anos de idade e 17 anos e meio de contribuição, ela iria aposentar hoje com 87,5% da média. Com a regra nova, ela vai aposentar com 70% da média e, além disso, com a média de todos os salários de contribuição desde junho de 1994. Então, o prejuízo no cálculo da aposentadoria vai ser grande, porque se o trabalhador, quem tiver a perspectiva de aposentar por idade, normalmente são as pessoas que começaram a contribuir mais tarde e têm essa perspectiva de aposentar por idade, vai ter prejuízo também em relação ao cálculo da aposentadoria. E aqui, então, finalizando a parte de aposentadoria, vocês puderam ver que vai aumentar o tempo de contribuição por meio do pedágio, vai ser instituída uma idade mínima e, além disso, vão mexer na forma de cálculo para poder reduzir o valor das aposentadorias, tanto na aposentadoria por tempo de contribuição como na aposentadoria por idade. Então, quem está começando a contribuir mais novo ou quem ainda não começou a contribuir, a perspectiva vai ser 65 anos de idade para o homem e 62 anos para a mulher, desde que tenha pelo menos 25 anos de contribuição. Pensão por morte. Pensão por morte, eles também vão mexer bastante no cálculo da pensão por morte. Primeiro que eu coloquei o que é pensão por morte, porque eu vejo muita gente confundindo, na prática, o que é o benefício de pensão por morte. A pessoa fala, minha mãe está recebendo a aposentadoria que ficou do meu pai. Não. Quando a pessoa falece, o benefício pago é pensão por morte, que ele é um benefício pago aos dependentes do trabalhador previsto na legislação prevenciária. E, por exemplo, os dependentes de primeira classe, para fins de regime geral e INSS, atualmente é cônjuge ou companheira, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, o benefício de pensão por morte, ele é um benefício que é pago aos dependentes do trabalhador, seja o trabalhador aposentado, seja o trabalhador nativo que vier a falecer. Então, como que funcionam as regras atuais, como que funcionam as regras atuais de cálculo da pensão por morte? O segurado hoje aposentado, se ele vier a falecer, a viúva que ficar com a pensão, ou os filhos menores ou inválidos, vão receber 100% dessa aposentadoria dele. O que já existe, no caso do cônjuge ou companheiro, é o período máximo de recebimento dessa pensão, isso foi uma alteração que foi feita há um ano e pouco atrás, que essa pensão, ela vai variar, o período de recebimento dela vai variar de acordo com a idade desse pensionista para o caso de esposa ou companheira. Ou seja, ela só vai ser vitalícia se essa esposa ou companheira tiver 44 anos ou mais de idade. Se tiver uma idade menor, o recebimento da pensão vai ser durante determinados anos e não mais é vitalícia. Então, eles já mexeram na pensão por morte com relação a essa questão, justamente para poder reduzir o tempo de pagamento das pensões quando o cônjuge sobrevivente tiver uma idade menor, se a gente for uma pessoa nova. E aqui, então, vão mexer agora com relação ao cálculo. Então, servidor, trabalhador aposentado, dependente, recebe 100% do valor da aposentadoria, trabalhador na ativa, faz-se o cálculo que ele teria direito de receber a título de aposentadoria por invalidez, que é justamente o valor dos 80% maiores salários de contribuição, e também concede 100% desse cálculo. Ou seja, se o trabalhador estiver na ativa, a pensão por morte corresponde a 100% da média dele. Média de 80% maiores salários de contribuição. Então, como que vai ser aqui as novas regras da pensão caso a emenda seja aprovada? Então, segurado aposentado, uma cota familiar de 50% acrescida de 10 pontos percentuais por dependente até o limite de 100%. Então, aquela pensão que era de 100%, ela pode ser, então, agora de 60%, que é 50% mais 10% por dependente. Então, por exemplo, deixou só a viúva, já vai ser, então, 60%. 60% de quê? Então, o aposentado que deixa apenas a viúva como dependente, o valor da pensão será 60% da aposentadoria dele. Então, com relação ao segurado aposentado, a diferença é só esse percentual de concessão, mas o cálculo é feito aqui sobre o valor da aposentadoria. O que era 100% passaria a ser 60%, se tiver dois dependentes, 70%, e assim, sucessivamente, até atingir o 100%, que é o percentual máximo, que é o quadro de pensão. Trabalhador nativo. Apura-se o valor que o trabalhador teria direito, caso fosse aposentado por invalidez, e aí vem ali a primeira perda, que vai ser feito o cálculo da média e o cálculo da média do 100%, e sobre essa média, então, aplica-se a cota familiar de 50% mais 10% para cada dependente. Então, o trabalhador que deixa viúva e dois filhos, essa pensão vai ser de 80% do valor da média. Agora, porém, cada vez que esses filhos forem perdendo a qualidade de segurado, e se eles não forem invalidos, isso ocorre aos 21 anos de idade, o percentual deles é extinto. Então, uma pensão que era de 80%, o primeiro filho fez 21%, passa a ser 70%, o segundo filho fez 21%, passa a ser 60%. Isso também é uma mudança que está sendo proposta, porque atualmente, se isso acontecer, o percentual que seria do filho é revertido para o outro. Pensando isso, no caso, a viúva. Aqui não. Se as novas regras forem aprovadas, esse percentual de 10%, ele é extinto e simplesmente deixa de ser par. E tem um outro ponto também que vai ser alterado, que é justamente em relação a recebimento de mais de um benefício, que a gente chama na prática de acumulação de benefícios. Ou seja, são benefícios que legalmente podem ser acumulados e que, a partir de então, se a reforma for aprovada, também não vão poder mais ser acumulados. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo de como funciona hoje e depois a gente vai ver o que está sendo proposto de alteração. Então, atualmente, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Aposentadoria e auxílio-doença não podem receber junto. Isso aqui é uma coisa muito comum acontecer com quem aposentou e voltou para o mercado de trabalho. Hoje, a aposentadoria, na maioria das vezes, não dá para manter o padrão de vida do trabalhador. Então, ele volta, ele se aposenta e continua trabalhando. E aí, o que acontece? Esse trabalhador tem um acidente ou ele é acometido de uma doença e ele tem que ser afastado por mais de 15 dias. Ele vai lá no NSS, requerer o benefício de auxílio-doença e ele fala, não, não, você já recebe a aposentadoria. E benefício de auxílio-doença não pode ser pago juntamente com a aposentadoria. Então, nesse período que ele ficar afastado, seja seis meses, um ano, o tempo que for, ele vai receber somente a aposentadoria. E aí, tem gente que discute isso na justiça, mas é uma ação, inclusive, difícil, mas que tem tese. Mas, normalmente, o período é pequeno, três, quatro, cinco meses, nem vale a pena ingressar com a ação. E, nesse período, normalmente, ele passa dificuldade porque ele deixa de receber o salário que ele estava recebendo trabalhando e recebe apenas a aposentadoria. O que não é permitido receber, atualmente, mais de uma aposentadoria paga pelo INSS. Isso aí, realmente, não tem jeito. Salário maternidade e auxílio-doença. Receber os dois juntos também não pode. Mais de um auxílio-acidente, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, é salvada de liga opção pela mais vantajosa. E essa vedação aqui, mais de uma pensão, é para o mesmo regime, ou seja, para o regime geral de previdência social. Não pode receber, atualmente, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do INSS. Mas, se for, por exemplo, uma pensão do INSS e uma pensão do regime próprio de previdência, deixada por alguém que era servidor público, isso pode receber. E nós vamos ver que isso vai acabar caso a reforma seja aprovada. E também não pode receber, atualmente, seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da previdência social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. E o que está sendo proposto aqui, então, de alteração? Ou seja, vai ser proibido o recebimento de mais de uma pensão por morte por cônjuge ou companheiro no âmbito do regime geral, ou entre o regime geral de previdência social e o regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição. Então, qual que é o regime que trata o artigo 40 da Constituição? Regime próprio dos servidores públicos, civis da União, Estados e Municípios. Então, a possibilidade que tem hoje de receber pensão INSS e pensão do serviço público, não vai mais ter caso a reforma seja aprovada. Então, vai ser apenas uma pensão e, logicamente, a pessoa vai fazer opção por aquele benefício que for mais vantajoso. E aqui agora vem a alteração mais absurda com relação a essa questão de acumulação de benefício. Aqui é a acumulação de pensão com aposentadoria. Então, proibição de recebimento de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro e de aposentadoria no âmbito do regime geral de previdência social, ou entre o regime geral de previdência social e o regime de previdência de que trata o artigo 40, cujo valor total supere dois salários mínimos. Então, por exemplo, a pessoa que está trabalhando, mas que é viúva e que recebeu uma pensão, ela, em tese, não vai poder se aposentar se ela não abrir mão da sua pensão. Então, ela só vai poder requerer a aposentadoria dela, por exemplo, no INSS, se ela abrir mão daquela pensão que ela vinha recebendo, e seja pensão por morte do INSS ou do regime próprio de previdência. A única concessão que foi feita aqui no texto substitutivo apresentado pelo relator foi para os casos em que a soma dos benefícios, o valor total, isso aqui quando ele diz valor total, ele já está querendo dizer que seria a soma dos benefícios, supere dois salários mínimos. Então, isso seria para resguardar o seguinte, quem recebe pensão de um salário mínimo e vai aposentar com mais que um salário mínimo. Então, essa possibilidade vai ficar resguardada, ou seja, essa pessoa cujo benefício seja de um salário mínimo vai poder acumular pensão por morte e aposentadoria. Se o valor ultrapassar, não vai poder e vai ter que optar por um dos dois e, logicamente, então, vai optar por aquele que for mais vantajoso. Então, aqui, chegando já para o final da nossa palestra, eu trouxe para vocês o que o segurado do regime geral pode fazer para se aposentar com segurança. E é justamente essa questão que tem sido objeto de muita discussão, porque vocês viram aqui que as regras que hoje são complexas, mas que são, em tese, favoráveis, se comparada com as regras que estão sendo propostas, vai ficar muito pior, vai endurecer muito mais, principalmente em relação ao valor do benefício. Porque, igual eu falei anteriormente, se fosse fazer uma reforma para poder contribuir por um pouco mais, para que tivesse a possibilidade de manter a forma de cálculo ou aposentar com um valor melhor, tudo bem. No entanto, o governo vai arrecadar mais e pagar benefícios cada vez menor. E o problema, eu entendo que não é simplesmente a questão do déficit, o problema vai estar no próprio sistema em que quem está na ativa custeia os inativos e dando a possibilidade do governo, sempre que tiver um superávit de receita previdenciária, de circular valor para pagamento de outras despesas da União. Então, isso é uma questão complexa, uma questão que realmente tem que ser levada a sério, porque a aposentadoria, no momento errado, com a decisão de aposentar com valor menor, isso vai trazer consequências futuras, principalmente quando a pessoa vai ficando mais idosa e que já não tem mais condição de trabalhar e muitas vezes a despesa aumenta, a despesa com gastos médicos, medicamentos, entre outras coisas, e aí a aposentadoria só fica difícil para poder custear todos esses gastos. Então, quais são os dois conselhos principais que eu apresento aqui para vocês com relação a essa questão de o que fazer diante da situação previdenciária hoje no Brasil, que não é boa, que é justamente de endurecimento de regras com benefícios cada vez menores. É conhecimento isso aqui, por meio de projetos como esse aqui, de palestras, seminários e outras coisas relativas à reforma e outras questões previdenciárias, é muito importante participar disso, saber como é que funciona a Previdência Social no Brasil, o que está sendo proposto de reforma, para que você possa reivindicar o seu direito, porque como é que você vai discutir, você vai dizer que você é contra a reforma se você não sabe nem o que está sendo proposto, nem como que vai ficar na situação. E segundo, planejar. Isso aqui é de suma importância, planejar o futuro, planejar a futura aposentadoria para que não tenha surpresas no momento da inatividade. Então, qual que são os problemas que eu mais vejo na prática, que mais chega lá no escritório de aposentadoria mal planejada? O trabalhador que se aposenta no momento errado, recebe valores abaixo do esperado. Isso aqui é a coisa que mais acontece, seja em razão dele não ter observado que a média de contribuição dele era baixa, durante determinado período ele contribuiu com valores mais baixos e ainda que ele tenha um salário atualmente mais alto. Muitas vezes, esse período de salários mais baixos vai influenciar no cálculo para poder diminuir o valor da aposentadoria, seja porque ele não observou que na idade que ele se encontra e o tempo de contribuição dele, a incidência do fator previdenciário vai ser muito alta. Então, tem muita gente que vai no INSS, requer a aposentadoria, quando ele toma um susto com o valor, ele vai desistir. Isso é a coisa mais comum que existe e aí fica sem saber. Eu volto lá daqui seis meses? Eu volto lá daqui um ano? Quando que é o momento que eu devo aposentar? Quando que é o momento que vai me garantir o valor de uma renda que eu possa, pelo menos, manter o meu padrão de vida atual ou pelo menos tentar manter? Segundo, isso aqui é uma questão muito importante. De acordo com a legislação previdenciária, a aposentadoria é irrenunciável. Então, o que quer dizer isso aqui? Que uma vez sacado o primeiro benefício ou levantado o fundo de garantia, em tese você não pode mais desistir da aposentadoria. Isso está previsto na lei previdenciária. Aí tem a possibilidade de discutir isso judicialmente, tudo até teria, mas é muito mais difícil. Então, antes de ir lá requerer e de receber, é muito importante que saiba se realmente está na hora de aposentar, se aquele valor vai atender as suas expectativas ou não e se realmente, se for o momento, aí sim vai lá e dê entrada no benefício e é aposente com a consciência tranquila, porque o que mais tem é gente que fica na dúvida. E, atualmente, as possibilidades de revisão para poder recompor o valor de aposentadoria estão cada vez menores. O que aconteceu? O Poder Judiciário brasileiro, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima nossa hoje, em matéria previdenciária, ele resolveu decidir que tudo afeta, tudo tem repercussão econômico-financeira. Então, por exemplo, defasagem salarial em relação ao número de salários de contribuição que você contribuía na época, se comparado com o salário mínimo, entre outros índices de correção, isso hoje, a chance de ganhar isso hoje é mínima, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aposentadoria tem que ser corrigida simplesmente por esse reajuste anual que é dado pelo governo em torno de 5% e não tem direito a mais nada. Então, chega lá, inclusive, tem algumas teses que tem fundamento jurídico para discutir, mas se for acolhida, ela vai ter repercussão, porque provavelmente vão ter milhares de aposentados com direito a essa mesma revisão. E se for concedido para todo mundo, vai ter impacto no cofre da Previdência e, consequentemente, vai ter impacto nas finanças da União. Então, o que o Supremo decide, na maioria desses casos, é que, em razão da repercussão econômica e financeira, ele entende que o aposentado não tem direito àquela revisão. Então, aposentar hoje com um valor mais baixo, ou mesmo buscar essa revisão futuramente, a chance é muito pequena. Está cada vez menor a chance de conseguir uma revisão judicial, a não ser que seja decorrente de um erro do INSS. Mas, se for decorrente da política previdenciária brasileira, a chance é muito pequena. Outra coisa, a decisão de aposentar, ela gera consequências financeiras para o resto da vida do trabalhador. Porque é aquela questão que eu falei, a aposentadoria é corrigida pelo índice anual, que hoje gira em torno de 5%. E isso não recompõe, muitas vezes, nem a inflação. Outra coisa, tem muita gente mudando de plano e se aposentando com medo da reforma. Muitas vezes recebendo valores baixos em razão da incidência de fator previdenciário e de outros elementos que compõem o cálculo da aposentadoria. Isso aqui está acontecendo todo dia. As pessoas estão correndo, agendando entrada de requerimento de aposentadoria no INSS e, quando vem o valor do benefício, estão assustando. Então, é importante analisar se a regra atual, ela é mais benéfica ou não, porque em alguns poucos casos, como eu falei, a regra nova pode ser mais benéfica, são pouquíssimos, mas pode acontecer, principalmente quem tem um fator previdenciário hoje muito alto. Depois que for efetivada a reforma, tem a possibilidade de aposentar com valor mais alto. E tem também a questão do direito adquirido. Se a pessoa preencher os requisitos hoje para poder aposentar, a reforma que vier, ela não pode retirar o direito a essa aposentadoria. Se faltava um dia, ela vai ter que submeter as novas regras. Mas se ela já cumpriu todos os requisitos vigentes atualmente, ela vai poder aposentar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, de acordo com a regra atual. E aí, então, tem que analisar se o que é mais benéfico para ela. Se é a regra atual, se é a regra nova. Então, tem que analisar, principalmente, a questão do cálculo. Qual o cálculo que vai ser mais benéfico. E aqui nós vamos ver, então, as vantagens da aposentadoria bem planejada. Então, um planejamento de aposentadoria bem feito, ele permite que a pessoa saiba qual a data correta que vai se aposentar. E aqui, essa questão de saber a data correta de aposentar. É muito importante para quem tem a perspectiva de fazer um plano de previdência privada, porque é importante ele casar a data da aposentadoria no regime geral com a data do recebimento, do início de recebimento da previdência complementar, do benefício de complementação, para que, a partir dali, se ele tomar, por exemplo, a decisão de parar de trabalhar, ele tenha essas duas rendas aí, a partir de então, para poder custear suas despesas. Isso é importante. Segundo, saber qual regra mais vantajosa, no caso concreto, se é aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, porque nós vimos aqui que são requisitos diferentes, inclusive, em relação ao cálculo, cada uma delas tem requisitos diferentes. Então, muitas vezes, a pessoa, não adianta ele esperar para aposentar por tempo de contribuição, hoje, por exemplo, porque vai ter incidência de fator prevenciário. De repente, é mais vantajoso para planejar uma aposentadoria por idade. Ou vice-versa, isso vai depender da situação concreta dele. Se ele tem mais tempo de contribuição ou menos tempo de contribuição, se ele é mais novo ou se ele é mais velho. Cada caso concreto é diferente um do outro. Como obter o melhor valor possível dentro do sistema de cálculo da Previdência Social? Então, nós vimos que a regra atual tem que levar em consideração média e também fator previdenciário. E a regra futura, a questão da média vai ser de suma importância, por conta da questão de considerar média dos 100%, ou seja, média de todos os salários de contribuição a partir de 94, e não vai permitir mais aquela questão de exclusão. E era onde muita gente, empresário, posicional liberal, se valia porque no início da profissão contribuía sobre um valor mais baixo, ali sobre o salário mínimo, dois salários mínimos, e mais quando estivesse próximo de aposentar, ia aumentando gradativamente, até mesmo contribuindo sobre o tempo. E isso vai acabar caso essa nova regra do 100% seja aprovada. Outra coisa que o planejamento previdenciário pode auxiliar o segurado, pode auxiliar o trabalhador. Se é viável ou não o recolhimento de contribuição em atraso, isso aqui é muito comum a pessoa falar, no período tal eu trabalhei, só que eu não contribuí. Isso compensa? Eu vou lá pagar? Isso tem algumas questões que têm que ser analisadas. Isso é uma questão complexa. Primeiro por quê? Porque esse valor, ele incide, esse valor em atraso, ele incide juros e multa. Então já esse valor que você pensa que vai pagar sobre o valor atual, ele pode ficar bem mais alto em razão dessa incidência de juros e multa. Outra coisa que acontece, o NSS tem exigido que a pessoa comprove que de fato trabalhou. Ou seja, não basta falar, eu trabalhei no período tal e eu quero pagar as contribuições. Na maioria dos casos, hoje, tem sido exigido que ele comprove que ele de fato trabalhou. E outra questão, eu já vi acontecer um caso concreto da pessoa, ah, eu vou pagar sem orientação nenhuma, vai lá no NSS, pede para fazer o levantamento, eles geram uma guia para ele. Ele acha o valor muito alto, chega em casa e fala, não, não vou pagar mais não. Passa daí 30, 40, 60 dias, ele recebe uma notificação que ele foi inscrito em dívida ativa, por confissão de dívida. Ou seja, ele foi lá, confessou que ele trabalhou, contribuiu, se o período não estiver prescrito, eles mandam para a receita para poder fazer a inclusão na dívida ativa. Então, isso também pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado com relação a essas questões. Disso que a contribuição previdenciária, ela tem, na verdade, tributária. Então, dependendo da situação, você está confessando que você teria que ter pago um tributo e não pagou. e aí, realmente, pode acontecer de ser, inclusive, inscrito em dívida ativa. Outra coisa. Se é viável ou não a averbação de tempo de serviço, barra contribuição, prestado em outro regime de previdência. Isso aqui é muito comum para quem trabalhou no serviço público durante determinado período e tem essa possibilidade de levar esse tempo para o INSS, ou, ao contrário, a pessoa que é servidor público e que quer, de repente, averbar um tempo do regime geral no regime próprio de previdência. Principalmente para servidores públicos. Isso aqui tem que ser observado muito, se vale a pena levar esse tempo, porque tem regra de aposentadoria no serviço público, que ela é com base na média. Então, dependendo de quanto que era o salário de contribuição aqui do período, esse tempo que você vai levar, ele vai reduzir o valor da sua aposentadoria no serviço público. Então, isso tem que ser observado. Tem que ser analisado com cuidado a repercussão desse tempo. Muitas vezes, ele vai completar um tempo para a aposentadoria, mas vai diminuir o valor de benefício. E aí, então, não vai ser interessante no caso concreto. Contribuintes individuais e facultativos saberão a melhor forma de contribuir para o INSS evitando problemas futuros com o Fisco. Isso aqui também é uma questão importante que um planejamento bem feito, planejamento de aposentadoria, planejamento previdenciário bem feito, vai poder orientar o segurado com relação a isso. Tem muita gente, principalmente empresário, profissional liberal, contribuindo de forma errada. E, às vezes, ele nem sabe que está contribuindo de forma errada. E depois ele pode receber uma autuação da Receita Federal, dizendo que, no período de tanto a tanto, ele deixou de pagar tanto de contribuição previdenciária e já vem apurado, inclusive, qual que é o débito deles perante a Receita Federal, porque a cobrança de contribuição previdenciária quem faz é a Receita Federal. Inclusive, eles têm, já hoje, cruzado dados com declaração de imposto de renda para apurar se, realmente, o recolhimento da contribuição previdenciária desse profissional liberal, principalmente do profissional liberal, se ela está sendo feita de acordo com o que determina a legislação previdenciária. E, muitas vezes, tem atuações de valores altos referentes aos últimos cinco anos. Então, uma aposentadoria bem planejada, ela permitirá o segurado do INSS, que é o empregado, empresário, profissional liberal, segurado facultativo, entre outros, que nós já falamos aqui, para permitir ele se aposente na regra mais benéfica possível, aplicável ao caso dele, buscando sempre obter a aposentadoria com o melhor valor possível dentro da sistemática de cálculo da Previdência Social. Então, isso aqui é de suma importância que a pessoa tenha a consciência de que está aposentando no momento correto e com o melhor valor possível. Porque uma decisão errada hoje, ou mesmo a dúvida, ela vai levar isso para o resto da vida sem saber. E aí, eu aposentei no momento certo, eu tinha que ter trabalhado mais, ou eu aposentei e continuei trabalhando. Tem muita gente com essa dúvida. Aposentar e continuar trabalhando é uma boa? Isso, muita gente apostou, quem estava nessa situação, apostou todas as fichas na desaposentação. Chegou no Supremo Tribunal Federal no ano passado, o que o Supremo decidiu em relação à desaposentação? Só para quem nunca ouviu falar nesse termo, desaposentação é o seguinte, a pessoa que continuou, aposentou e continuou trabalhando e pediu o recalco dessa aposentadoria, uma nova aposentadoria com base nas contribuições posteriores. Então, ele renunciava à aposentadoria atual e pediu um novo cálculo com base no tempo que ele já tinha, mas no tempo posterior que trabalhou após a aposentadoria e um recalco com base em todos os salários de contribuição. Normalmente, ela era vantajosa para quem aposentou com um valor mais baixo, em torno de R$ 2.000, R$ 3.000 e que continuou trabalhando recebendo o teto máximo. Então, refazendo o cálculo, a pessoa conseguia chegar até o teto. O que o Supremo decidiu? Por razões, por fundamentos econômicos, financeiros, ele entendeu que o segurado da NSS não teria direito à desaposentação. E aí, tem milhares de ações dessa na justiça e agora está um grande problema. Tem muita gente sem saber se vai ter que devolver valor, como é que vai ficar a questão. Então, as pessoas que aposentaram e continuam trabalhando, já não vê mais, já não tem mais a desaposentação como aquela possibilidade de revisão para poder melhorar o valor da aposentadoria. Então, mais uma vez, é importante frisar. É de suma importância saber o momento adequado, o momento ideal para poder se aposentar, porque nem a desaposentação mais hoje não tem possibilidade de ser acolhida juridicamente. E, por fim, um estudo específico vai orientar o segurado sobre a necessidade de buscar uma renda complementar, seja por meio da previdência privada, investimentos ou outra fonte de renda, caso a futura aposentadoria não mantenha o padrão de vida atual. Isso que é importante frisar, porque é muito relevante que a pessoa saiba, tenha pelo menos, se ele não sabe o valor exato, tenha pelo menos a perspectiva de com quanto ele vai se aposentar, para poder ver qual que é a providência que ele vai ter que tomar, qual o meio que ele vai ter que buscar para poder manter o padrão de vida. E aqui, eu cito aqui investimento, porque tem muitos fundos de investimento oferecidos por bancos atualmente que são melhores do que a previdência privada. Então, isso aqui é importante analisar também. Principalmente para quem não tem muito tempo mais de contribuição, ainda tem aí 10, 15 anos mais ou menos, muitas vezes um fundo de investimento ele tem uma taxa de rentabilidade maior do que um fundo de previdência privada. Então, isso também é importante analisar, porque muita gente que só conhece renda complementar já pensa logo em previdência privada. E nem sempre a previdência privada vai ser o melhor caminho. Tem que analisar também essa questão para não jogar dinheiro fora. Então, com relação à reforma da previdência e o que fazer para tentar pelo menos se aposentar com segurança, era isso que eu queria trazer para vocês, era colocar aqui como é que funciona o sistema previdenciário brasileiro, como é que são as regras vigentes atualmente, o que está sendo proposto de alteração e o que eu entendo, o que eu aconselho vocês a fazerem para que consiga pelo menos amenizar o impacto dessa reforma que está por vir e se de fato for aprovada vai alterar bastante, vai diminuir inclusive o valor das aposentadorias porque o objetivo do governo é arrecadar mais e pagar benefícios cada vez menores. das aposentadorias que estão e o o o o o o Obrigado.